Vamos lá então, Dócio, o primeiro jogo desse domingão. Então temos que ter show contra a equipe de APN Gaming, duas equipes em situação crítica. E olha, independente do que acontecer nessa partida, uma coisa já está sendo decretada nesse início do CBLOL. A era dos novatos, a era dos novos talentos chegou no League of Legends brasileiro. T1 voando, Pro Gaming, que não é aqueles novatos em geral, mas são novos talentos aparecendo também, está conseguindo fazer grandes partidas na Cade. Entrou o Juzinho ontem, também o novo talento está brilhando. Então independente, não quer dizer que os jogadores mais antigos estão fazendo feio, não. Mas tem que ficar atento que agora os novos estão imperando. E a Tech Show tem que mostrar esse poder então dos novos. Tem muito jogador novo por aí, o Bad, o Crestiel. São jogadores que estão há tempos, há muito tempo já tentando entrar no CBLOL, conseguem. E agora tem que mostrar um pouco mais do seu jogo. Como comentou o Melão, a PN tem até um histórico favorável contra essas equipes, entre aspas, menores. Mas ainda assim, é um jogo muito difícil para eles. O PN Gaming vem com uma vontade enorme de querer fazer esse 2x0 e se garantir melhor na tabela. Conta, eu tenho certeza. A Tech Show está estudada. Mostra ali então que observou bastante jogos da PN Gaming. Tirou então o Canem, o Melão só teve jogo de Canem até agora nessa primeira partida do CBLOL. E também tiraram o Elise, que é um campeão que o Tay gosta bastante de mostrar. Toda a sua agressividade também aí prontamente retirada pela equipe da Tech Show. A evolução da PN até agora é de Zack e Galho. É, o Tay joga muito com essa Elise, mas olha, a Nidalee dele não foi ruim semana passada não. Pode ser muito interessante. É um pick que deve entrar aos poucos no meta. Você está vendo muito pouco pelo mundo. Mas é um campeão que está num momento relativamente bom na solo kill. Você tem alguns jogadores que também tem um histórico muito bom com ela. Vamos ver se é o momento de trazer mais uma vez. Tá, então agora a Syndra fechando os banimentos iniciais desses picks e bans entre Tech Show e PN Gaming. Vamos para a fase de escolhas agora da Tech Show. Tivemos retiradas diversificadas por ali. Temos selva, temos topo, picos flexíveis como o Galho, que pode ocupar ali três regiões. A Syndra na rota do meio. E a equipe da Tech Show não pensa duas vezes, traz o Lee Sin para o Ferchul. O principal caçador disponível no momento. Aparece o Lee Sin, o Ferchul pode criar um pouco mais. No último jogo ele ficou com o Ivern em suas mãos. Ele é muito conhecido pelo campeão, mas é um momento diferente para o Ivern. Não é mais o Ivern do split passado. E agora a PN Gaming jogando em cima também do Varus do Matsukaze. Permitindo que a rota inferior crie um pouco mais, dando esse campeão para ele. E o TIE de ouro com o possível Kha'Zix. Também uma escolha que está muito forte no momento. Exatamente. Tá aí então o Kha'Zix confirmado para a equipe da PN Gaming. O TIE gosta de ser agressivo. É uma marca registrada desse jogador que está aí no foco agora da tela para vocês. E ele traz então esse Kha'Zix para tentar justamente o duelo. O Lee Sin pode criar, sim, vai em profundidade. Tem um da Sônica com o Gap Closer. Mas o Kha'Zix também é uma ameaça constante. Principalmente se você encontra ele isolado dentro dessa selva. O Lee Sin pode levar a pior. Sim, tem que tomar cuidado. Chega numa disputa de quem dá o bote primeiro, né? Sim, Kha'Zix. Mas num ponto do jogo em que o Kha'Zix realmente começa a crescer em cima do seu adversário. Enquanto isso deixou agora garantindo o Thresh do Cels. Que é um dos suportes principais do Meta. Então, na verdade, é o principal do Pet, né? De 7.10, 7.11. Nos mais escolhidos, banidos. Tem time que está banhando a primeira rotação, do lado azul mesmo. Que ele não quer lidar, forçando o lado do adversário. E vem Zaya junto para a T-Show. Uma dupla muito forte na rota inferior. Então, a Zek vem aparecendo bastante aqui no CBLOL. Escolhas, principalmente no Mikão, que gostou bastante da campeã. Aparece agora para as mãos do Teusman. Vamos ver se ele vai conseguir fazer essa dupla funcionar. Lembrando que o Teusman jogou somente uma partida até agora no CBLOL. Está revezando com o Dudes. E agora aparece aí, fazendo também essa parceria com o Fershul. Que ele ainda não jogou nessa temporada da equipe da T-Show. Devolução da PNM com o Renekton. Então, o Mylon vai tentar colocar em posição na rota. O Beds não teve uma boa série. Caiu de paraquedas. Substituição do Niú, que era um dos grandes nomes da equipe da T-Show. Está tentando fazer o seu trabalho. E o Mylon vai tentar, de maneira inteligente, explorar essa, entre aspas, fraqueza da T-Show. E é interessante. Você garante um Renekton, que não é nem de perto uma das principais escolhas da top lane. Pelo menos não no momento. Mas é um campeão muito forte ainda. Aparece muito bem. E agora eles banem uma Leblanc. Imaginei que escolhendo o Renekton, você baneria, talvez, campeões que dessem mais trabalho. O Rumble, que pode bater de frente, que transforma num skill matchup, é uma rota superior. A Fiora, que está num momento bom. Você vê que Renekton até que consegue lidar com ela. Não seria um problema tão grande, né? Já conseguiria, pelo menos, no early game, lidar um pouco melhor. Mas, focando na rota do meio, tiraram o Leblanc, tiraram a Arya. E Orianna, por exemplo, do outro lado também. Tem gaming, querendo criar o jogo para o Kami agora. É, esse é o seu grande ponto. O Mylon deve se sentir seguro o suficiente para lutar contra o Beds, sem precisar tirar nada da rota do topo com o seu Renekton. Então, focar toda a atenção para o Kami, porque, realmente, o Crash L, esse sim, acreditando a equipe da Pain Game, pode mostrar um pouco de perigo para o Kami nessa rota do meio. Então, a opção da Pain, pelo menos na nossa leitura, pode parecer que o Mylon está se sentindo bem seguro naquela rota do topo. Ainda é um pouco estranho, porque eles têm a última escolha. Então, a última escolha seria do Kami, de qualquer forma. Sim. Você banir para ele. Tudo bem, eles vão agora com o Brown, sendo banido por último aqui pela T-Show. Vamos ver o que eles trazem de resposta. Provavelmente, o suporte, deixar realmente essa última escolha para a rota do meio. Junto com o Varus, tem o Rakan disponível. A gente está falando bastante de Rakan, o que você traz junto. Mas, parece que vão deixar por último. Thalia está aberta. E, das três principais escolhas do meio no momento, de 7.10 e 7.11, agora, no ponto 11, que é Syndra, Oriana, Thalia é a última disponível e garante agora o Kami. Está aí, então. Fez os banimentos para pegar essa Thalia. Deixou disponível, inclusive, a possibilidade da equipe da T-Show fazer o counter da solo lanes. Porque é exatamente o que eles faltam agora escolher. Faldo escolheu o topo, foi escolher a rota do meio. E a equipe da PIN meio que entregou ali quais seriam as suas escolhas. Vai deixar por último a escolha de suporte. É, eles garantem o seu jogo. Confiam muito no seu jogo, assim. Sem medo de, como você falou, entregar um counter. O Renekton vai conseguir fazer a sua partida. Thalia também se vira muito bem. Vamos ver o que a T-Show pensa em colocar contra. Nós temos, historicamente, o Echo, que se vira muito bem contra o Matalia. Mas, na composição da T-Show, não sei se eles gostariam de encaixar tanto assim com esse estilo de jogo. Pensando agora na Karma. Então, Karma para o meio. Uma resposta bem interessante pela T-Show. Ela consegue bater de frente o push contra o Matalia. Consegue segurar, rotaciona relativamente rápido pelo mapa também. E vai dar um boost muito forte para essa Zaya, para o mid e para a late game. Pois é, pensaram bastante na composição de proteção. O Gragas vai ter esse desengage, protege bastante. A Karma vai fazer essa velocidade encaixar na equipe da T-Show. Ainda tem um Thresh para manter ali sempre segura a Zaya com a sua lanterna. E agora fechando a composição da equipe da P-Game. Vem tanquente também um pouco de proteção. Vamos escutar a equipe da T-Show após esses fixe-buns. Essa lane de boa aí, viu? Pô, eu boto muita pressão mid, velho. Tipo, é suavar sua. Tá. Beleza. Um na master de todo mundo, que vai daí. A gente tá com o mesmo esquema que a gente treinou. Tipo, a gente tem o setup no bot. Vamos tentar capitalizar isso cedo. Ô, Fechu. Oi. Tu acha que rola de fazer, tipo, um tease lá de novo? Pô, eu não sei. O Crashel se sentindo bastante seguro nessa rota do meio, né? Falando que poderia manipular ela muito bem. Mas antes de a gente debater um pouquinho mais, vamos escutar a equipe da P-Game. Se a gente fizer o básico, não morrer na lane, principalmente no top e no mid, o bot acredito que vai jogar a safe, porque a gente tem o tanquente, e pré-6, eu acredito que a gente vai jogar o safe, e quando pegar a 6, o Kha'Zix continua no top side mesmo. Não é morrer, é pressionado sem morrer. Vem game pensando já no jogo safe, mas contra Zaya e Trash, você não pode vacilar, porque o combo de controle, de dano deles, pegou uma sentença, pode ter o tanquente, mas não adianta segurar, não. Pois é, então os destaques da partida eles ficam entre atirador e caçador, Teusma e Thay, então fazendo ali essa disputa de destaques nessa partida nesse momento, Teusma que tem realmente um grande peso nessas costas, justamente com o Dona Gord, os dois nomes de maior responsabilidade ali, que já passaram pelo CBLOL para trazer a segurança para os jogadores, e o Thay, que tem ali agora uma substituição na equipe da P-Game, entrou no lugar do Túlio, que era uma geração na P-Game, e vem fazendo um trabalho bastante ofensivo. É, podemos ver o Wama dele, que tá com meio, né, não é nenhum, tá abaixo de um, mas o time inteiro tá abaixo de um. Só os dois caçadores, que foi o Furshu e o Dona Gord, ficaram com um e um e meio respectivamente, mas o resto realmente não conseguiu mostrar seu jogo na última semana, agora é hora. Pois é, então tá chegando a hora da verdade, Teusma e Pain Gaming, com o jogo do CBLOL definindo agora a primeira partida da série, melhor de dois. Vamos ver como que Teusma começa essa partida, eles têm a oportunidade de acelerar bastante, como o próprio Castiel falou lá no início, com 19, a Karma tem uma pressão muito grande, vem com o teleporte também, pode tentar transferir isso um pouco para o mapa, vai empurrar o Kami, desde o início, pelo menos esses primeiros três níveis, provavelmente, para debaixo da torre, então abre um pouco mais espaço do Furshu, invadir também o Thay, eles podem jogar bastante, pode jogar bem forte com isso. Pois é, o que pretendia que me detestou, falou nos Pixie Buns, essa pressão constante, a Pain inclusive se preocupou com isso, é só não morrer nessas rotas, falaram muito do topo e também daquela rota do meio, mas o Skit já alertou aqui, essa composição de Trash Zaya é extremamente perigosa, então essa preocupação também tem que ser na Batlade, não é só porque tem um tanquente por ali e a segurança dispara a longa distância do Valdez que está tudo seguro. Celso que não veio com incendiar, veio com exaustão para troca para esse jogo, o incendiar é bem forte na dupla de Zaya e Trash, porque você realmente tem um combo de dano muito grande. E a Pain Game com 86% da torcida, fazendo juiz ali realmente a ser um dos times mais populares do Brasil, vem esmagando até show, pelo menos na torcida, vamos ver o que acontece dentro do jogo, que aí é outra história. Sim, aí pode mudar muita coisa, mas aqui indo para exaustão, tudo bem que não é, talvez seja o mais forte para a rota, mas depois para segurar o Renekton para o Late Game, para o Mid Late Game, se ele conseguir um flanco, chegar na Zaya, aí sim terá uma utilidade muito grande e pode ser o maior pensamento dele nesse momento. Vamos acompanhar então essa rotação dos caçadores, o Fechiu e o Thay, aonde eles vão encaixar primeiro, se eles vão tentar de cara algum gank. Nesse momento a equipe da Trashou está com as rotas empurradas contra eles no topo e na rota inferior, mas o Fechiu está preocupado em invadir, ele já foi lá em direção ao azul da equipe da Pen Game, enquanto que o Thay lá em cima captura o seu vermelho. Sim, ele foi vermelho para azul, então fazendo uma rota bem diferente, tentando mudar um pouco essa rotação inicial para ver o que ele faz e pode ir direto para a rota inferior também. A Sentinela está avançada da rota inferior da Pen. Pois é, ele pode tentar garantir alguma eliminação, o Fechiu vem se aproximando, o Matsukaz e o Lupe já fazem aquele breve recuo, seria muito importante se eles conseguissem dar uns passinhos a mais para frente e ele não pode perder tempo. Então ele viu que essa oportunidade passou e ele já sai da rota inferior. É, teria que ter deixado, ser um pouco mais passivo ali o Deus nos céus, deixar empurrar um pouco mais o Matsukaz e o Lupe para eles estarem bem avançados, mas ainda assim, aparentou que o próprio Matsukaz e o Lupe quiseram segurar um pouco mais a rota, recuar um pouco mais, e agora o Fechiu continua a invadir, mas o Thay não está ligando para isso, ele está farmando, farmando, farmando e já abriu um nível. E conta também com essa experiência do Thay agora. Ele conseguiu chegar na sua selva, viu que o Azul foi roubado, então ele já alertou também a equipe da Pengame. Se o Azul não estava por lá, a rotação do Fechiu era pela parte de baixo, então ele poderia sim estar naquela moita, uma decisão inteligente da Pengame de fazer aquele breve recuo e não ficar tão expostos assim a uma possível entrada do Lissin. Consegue manter ele nesse ritmo, na rota do meio também tudo vai ficando de maneira igualada. Aqui no topo, o Bailon tenta colocar pressão em cima do Badge o tempo inteiro, aproveitando não só o farm, mas para qualquer oportunidade ele entra com o Matiari Picard e utiliza o combo para deixar esse Graga sempre oprimido. Sim, a Peng tem o topside forte, então eles são onde eles têm que trabalhar um pouco mais, onde eles devem trabalhar um pouco mais. O Mylon vai estar pressionando o Badge e com isso pode fazer uma grande dupla com o Thay para poder invadir a selva do Fechiu. O Fechiu que nem está se preocupando tanto em fazer o buff da rota superior, você vê que ele está segurando muito ainda e olha a pressão aqui na rota inferior. Pois é, tem muito dano já para o Matiari, como a gente estava comentando, o Trios Blue Cells tem que fazer isso, a dupla é bastante ofensiva, o Loop não vai poder ficar o tempo inteiro bloqueando os disparos, até porque as penas ultrapassam, tem bastante dano para causar, o Teos já está muito à frente, em qualquer momento que ele consegue um farm ele dá mais um passo em direção ao seu adversário e vai tirando aquela vida, minando as defesas da equipe da Pengame, o que é muito importante para o Fechiu tentar trabalhar. Vai de novo já naquela parte inferior, não tem nada para ele fazer ali, todos os bônus, todos os monstros da selva foram executados pelo Thay e a Peng continua muito recuada, é difícil ele fazer aquela entrada. É, o Fechiu está se mostrando muito, ele está se revelando bastante, ele estoura agora a flor e vidente, ele bota uma sentinela, então ele mostra para a Peng que ele está na rota inferior e isso deixa o Mylon ainda mais à vontade para continuar a pressionar lá em cima, continuar a avançar em cima desse Gragas, continua a farmar também o Thay, você vê que ele está em um ritmo mais forte nesse quesito, ele pode ter perdido o seu buff, mas não ficou para trás de experiência, agora com nível de vantagem vai disputar o buff azul adversário. Pois é, pode ir para lá agora a qualquer momento, está também se aproximando o Fechiu e pode acontecer uma batalha nesse encontro do bônus azul, por enquanto o foco do Thay é nesse aronguejo, ele pode inclusive tentar uma rota superior, está bem complicada a vida do Badge lá em cima, já está ficando atrás do Farmer, ele já teve que voltar para a rota, está de Double Dorans, enquanto que o Mylon ainda não fez o seu retorno. Anunciou agora a sua chegada do Thay, utilizou na flor e vidente, o Fechiu sabe desse posicionamento, mas também já foi exposto, tanto pela flor e vidente quanto pela guardia. Vai tentar para cima agora o Thay, usa o salto, mas o Fechiu na hora se coloca em posição nova. Não chegou no alcance para poder brigar, mas é interessante a briga até para ter show, porque o Fechiu já voltou, o Badge também, você está, ok, brigando com um Kha'Zix e um Renekton que estão fortes, tinham uma pequena vantagem de experiência, agora nem tanto, mas eles estão atrás em itens, porque eles não capitalizaram isso, não transformaram em nada. Tá, então agora de novo os dois caçadores se encontrando na selva, meio e topo já ficam oriçados, não sabem se eles vão ou se eles permanecem farmando, todo mundo já se prontificando ali para tentar fazer algum início de defesa ou até mesmo um ataque, recuou já o Thay, a Pain vai desistir, não quer lutar em território adversário, está se contentando com esse início de jogo, deixou o Mylon lá em cima, aumentando aí no seu farm, no meio tanto o Crashel quanto o Kami, até esboçaram um avanço, mas depois resistiram. O Kami estava sem mana, eles não podiam contar com a ajuda do seu mid laner, ficava muito mais complicado a situação assim, então decidiram recuar, não poderiam arriscar, entregar um abate para a Karma, entregar um abate para o Lee Sin, complicaria demais o jogo, aí eles simplesmente optam pela rota mais segura, volta todo mundo a farmar, o Thay que acabou também atrasando bastante, querendo bater de frente, que não deu tão certo assim. Isso no início de jogo era favorável para a rota inferior da equipe da T-Show, agora eles encontram a barreira da equipe da Pain que continua indo muito à frente, tentou uma sentença, o Up conseguiu se colocar ali bem atrás de um dos minions, acabou não conseguindo encaixar ali o seu controle de grupo da equipe da T-Show. Coloca mais pressão no jogo agora a equipe da Pain, parece gostar mais desse ritmo, está se prontificando a ficar mais à frente e o Thay dominando bastante essas passagens da selva, não vai deixar mais com que o Fershul tenha tanta liberdade. Quando eles sabiam que o Fershul estava pela rota inferior, ele ficou muito tempo por ali, Matsukazu e Lupe sabiamente ficaram um pouquinho mais sequados, não compraram tanta briga. Na hora que eles sabiam que estava todo mundo brigando pelo topside, pela parte superior do rio, aí sim foram para cima, tentaram bater de frente, tentaram comprar um pouco mais essa troca e usar o kit do Varus que pode ser tão bem explorado para empurrar o seu adversário. Tá então, voltando para a base agora nas rotas inferiores, vantagem ainda no Matsukazu, é pequena, mas às vezes assim tem que ficar ligado, não dá para o Teusma perder essas trocas com constância. Está ali agora aparecendo também espada GPC nas mãos do Teusma, enquanto que o Matsukazu opta por um alfanje, então um pouco mais de velocidade de ataque e também tem ativa. É, mas o dano é bem pesado mesmo, se conseguir estacar as penas do Teusma com essa espada de GPC. E agora vamos ficar de olho para a próxima jogada aqui das rotas inferiores principalmente, se eles vão optar por a inversão, de você inverter, conseguir talvez o First Blood, abate, empurrar a torre, ar alto, porque nós temos um dragão das nuvens, não é o dragão de maior prioridade no jogo, é um dragão que você pode abrir mão se você conseguir outra coisa no mapa, enquanto a Pain aproveita agora um pouco da pressão do Mylon, ele desce, vê se consegue um abate, um dive em cima do Crashiel, mas ele estava bem recuado, não vai acontecer nada nesse início. É, era bem complicado ele conseguir fazer esse entrado, eles teriam que contar com três jogadores indo para baixo daquela torre, o Thay juntamente com o Kami, mas acabaram não conseguindo e automaticamente recua, vai voltar para sua rota superior agora, tentar manter o seu farm ainda acentuado, enfim, chuta muito próximo dessa rota do meio agora junto com o Crashiel, mas o Kami também não deu espaço, já fez aquele recuo lateral e o Thay vai tendo agora a possibilidade de encontrar o seu adversário nação, porque tem boas sentinelas, hein? Sim, o Crashiel mais uma vez indo para cima, tem visão no entanto a Pain, parece que eles vão querer brigar, mas o Kami já tem o teammate para brigar. Olha, pode tentar fechar agora, o Thay já vem agora se aproximando, o Azul acaba ficando com o Thay, no final das contas, não consegue o roubo, o Céus erra a sua sentença, faz entrar agora para cima do Kami, o 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 Kami, Será que ele consegue? O Thay na perseguição, por que sua vida? Ele tá lá! Bowser! Friedman e Crashiel fica para trás, põe ele sendo eliminado no double, double key, Thay! maths c ia museums decida, que virada da Pain, o Thay não chegou para a briga, ficou na rota inferior e daí sim, o任heiro Lambert consegue se recompor, no Kami, o Kami não cai imediatamente, e chega Matsu Kasu com seu ult, prende o time adversário, o Thay soube muito bem abusar do seu ultimate pra chegar e perseguir o Krastial, perseguir o seu abate, conseguir esse FortiBlood e logo em seguida na verdade o Fershu e depois abater o Krastial logo em seguida. Ficou completamente livre por ali o Tai com essa entrada, ficou invisível ninguém conseguia segurar, ele se aproxima e vamos acompanhar de novo então essa belíssima jogada da equipe da P. Fershu quis brigar, depois eles viraram em cima do Kami, foi até um combo interessante, mas não tinha um finalizador não tinha um dano e o Teusma tava completamente isolado ele não tinha como entrar na teamfight daquele lado e aqui o Tai abusando do seu ult acompanhando o time da T-Show no meio deles e daí foi só finalizar com o Q e o W pra pegar o Krastial logo em seguida. Boa chamada da P. O Kami conseguiu se colocar em posição defensiva muito rápido, com isso a P. conseguiu segurar o dano em cima do seu mid laner e o Tai como a gente tava comentando que bela atuação bom ultimate, ficou lado a lado com a equipe da T-Show e ninguém podia fazer absolutamente nada, foi só o flash dupla eliminação e quando você começa o jogo deixando duas kills para um KZ, aí complica O problema da T-Show foi que o Fershu teve a ideia correta, mas não tinha os cooldowns os tempos de recargas corretos, ele precisava do flash, o chute e a onda sônica com ataque ressonante para finalizar o trabalho, coisa que ele não teve, ele não conseguiu e daí deu espaço para a P. chegar com o teammate do Varos, que é uma das maiores armas que nós temos na rota inferior para a teamfight, eles conseguiram a vantagem logo em seguida e daí abre bastante espaço para a P. porque agora o Tai compra essa briga um contra um contra um contra o Fershu, tranquilamente dada a vantagem que ele conseguiu nessa última teamfight. Com toda certeza, muitos kings da P. em cima do Arauto, muitos kings da P. em cima do Arauto, vamos ver se vai tentar algum tipo de execução, por enquanto a equipe da T-Show bastante recuada, tem a visão do caçador da equipe adversária, ele vai tentando fazer essa invasão o tempo inteiro, ganhando informação da equipe da T-Show e esse bônus azul deve ficar tranquilo, tá subindo o crash do Fershu, eles têm essa visão, tentaram prever ali a situação do Tai, mas eles já vêm aí recebendo também o auxílio do Milo. Ah, mas continua, trabalhar para roubar o buff azul, agora que o Kha'Zix está mais forte que o caçador adversário, fica ainda mais tranquilo, ele já tinha a vantagem do Renekton, que está trabalhando bem na rota superior, e estão pensando em ir para cima do Badge, vamos ver se o Marlo consegue desiniciar. Pode tentar esse fight aí picar com o atornamento, mas o Badge está bastante recuado, o Tai também não vai perder esse tempo, continua a sua rotação de novo, ping no Arauto e iniciado. É, ele consegue solar, ele faz sozinho, se tiver o controle do Hill, coisa que ele tem, se ele tiver visão, se está todo mundo longe, dá para fazer tranquilo sozinho, o Marlo ainda desce para ajudar a fazer mais rápido, e agora a Pain, onde eles utilizam desse Arauto para quem sabe conseguir essa primeira torre, né, quem sabe, provavelmente na rota do meio, você quebrar a torre de uma Karma que já segura muito, trava muito o jogo, é sempre bom. E olha, esse Arauto foi pensado pela Pain, não é aquela escolha que você acaba sendo obrigado a fazer, porque você está trocando objetivos, e o adversário levou uma torre, um dragão na rota inferior, e resta para você o Arauto, não. A Pain chamou o Arauto, então eles têm que pensar muito bem em preparar o mapa para utilizar esse Arauto da maneira correta. Agora o Tai está limpando visão, você tem dois lugares, imagino, realmente top ou meio, o rota inferior está segurando bem, não seria talvez o melhor ponto, você está lidando com a Karma, acho que seria o mais chato, que é ela que segura o jogo, ela que tem o Clear Wave, então o Arauto já forçaria pelo menos a quebrar a torre mais rápido, não teria tanta defesa assim, está indo todo mundo lá para lá, desce o Mylon também, então vamos para essa torre do meio. Deve ser exatamente aí o uso do Arauto, é exatamente o que acontece, então se juntam três jogadores, forçam a ter show ou recuar, eles estão mais fracos nesse momento, vão tentar essa defesa, mas é uma situação complicada, a cabeçada já vem, e essa torre vai ser conquistada, ao que parece, pouquíssima vida, tentou o enraizamento, e a torre já está no chão. É, forçou o Flash do Mylon, então não tem que tomar tanto medo assim, com a iniciação de um Renekton pelo Flank, com o Flash, mas é a primeira torre que eles perdem, e nossa, a segunda cabeçada não saiu por muito pouco. Pois é, quase eles conseguem tirar muita vida daquela segunda torre, o que seria uma boa utilização, a Pain então, como o Skit acabou de falar, libera pelo menos ali aquela pressão defensiva que o Crashel vinha mantendo nessa rota do meio, o Céus e o Teusma chocando a Sentinela, a Pain sabe muito bem daquele posicionamento e não vai se arriscar. E não é só a torre da Karma que você tira, é você abre o jogo para o Kami, para uma Thalia, então ele pode empurrar, vai ter que recuar ainda mais o Crashel para poder segurar os Minions, e a Mathalia fica livre pelo mal para tentar fazer jogada, Kami pode começar a aparecer para o seu time. Pois é, o Kami que originou toda aquela jogada na rota inferior sendo o alvo, não ele como iniciador, mas depois a equipe da Pain teve a competência de reverter a jogada e garantiu aquele Double Kill para o Tykes, posicionou muito bem durante a Team Fight. Continua voando baixo no jogo Kha'Zix, nível 9 contra nível 8 do Fechu, rotacionando bastante, fez a chamada do Aralto, utilização no meio que liberou uma parte daquele mapa, o Ouro vai dando seus pequenos passos e vai ficando à frente da equipe da Pain, é um momento preocupante para o T-Show. É, com certeza, o T-Show está perdendo bastante espaço de mapa, a Torre do Meio atrapalha, o Bad também não consegue sair para absolutamente nada, aquele primeiro teleporte dele parado, já que ele viu que tinha acabado a Team Fight, e agora o Kami está indo para a rota superior, vai deixar a rota inferior mais tranquila mesmo, está procurando uma iniciação, mas ir para cima de um Gragas é sempre complicado. Na rota do Meio, o Crashel optou por fechar logo o segundo nível da bota, enquanto que o Kami foi para o Morelo, ele está com o nível 1 da bota, foi para o Morelo no Meco, então tem redução por parte do Kami, penetração mágica por parte do Crashel, ele quer realmente se preocupar com a limpeza daquelas rotas, então o impacto da chama interior dele tinha que ser mais forte, e o Kami já consegue então o seu primeiro item, pode colocar ali um pouco mais de pressão de jogo. É, e o Crashel não está indo para aquela build de Karma que nós vimos no finalzinho, durante o MESA e final do último split, mas depois eu falo um pouco mais, Kami, Fershu, está só esperando, mas está com um pouco de receio de ir para cima. Pois é, tinha a proteção do Tai logo atrás e ele não tinha essa informação, então você ir em direção ao adversário sem saber se vai ter um backup veloz por parte do inimigo, é realmente se arriscar muito, ele não tem um dano suficiente para obliterar o Kami de uma vez por todas, então a decisão foi até coerente por parte do Fershu. Sim, não tinha muito para onde ir, mas terminando o ponto da Karma, a gente viu muito o Graal e Turíbulo como sendo os itens, é aquela Karma entre aspas suporte no meio, mas que vira uma grande fonte de poder, de força, nós vimos o Kami até utilizando isso no último split, mas aqui o Krasial faz algo diferente, que não é inédito, o maior exemplo fica com o Crown da Samsung, que já fez isso nesse split mesmo, que é você fazer o Morello e, no caso dele, ele fez eco de Luden logo em seguida, uma build bem voltada para a early game, você tem muito dano com o combo de R e Q com a Karma, e você traz uma teamfight a mais além de um escudo muito forte. Pois é, está aí então ele fazendo, agora sim ele consegue fechar o seu Morello, vão ver os passos do Kami nessa sequência que ele retornar para a base, ele já vai fechar logo de cara aquela bota, você vai partir para outros itens nessa sequência, enquanto que Dragão já iniciaram na equipe da Pain Game, conseguiram fazer muito bem aquele Arauto e agora com muita tranquilidade, eles impuseram um ritmo de jogo muito forte, eles têm toda a pressão necessária para jogar até show para trás e fazer Dragão das Nuvens. O Rio é da Pain, na rota superior já era esperado, na rota inferior o Ferchul trabalhou muito para ver se conseguia encontrar alguma coisa, uma iniciação, mas está faltando aquele início deles e agora está todo mundo indo para a rota superior. Olha só como o Bell já apanha somente do Morello, já liga o Dominos, pode ir para cima ainda, tem a chegada do Kami a qualquer momento, ele pode fechar a porta com a sua Thalia, o Kami se aproxima agora, Barris no Rio trouxe para perto, trouxe o Kami para perto dele, tem o Thay também, entra em Killings, Free ficou tranquilíssimo. E agora o Kastiel também perde o seu teleporte, está perdendo suas ferramentas até show, sem utilizar para absolutamente nada. O Bad gastou o teleporte naquela luta que deu errado no Dragão, e agora o Kastiel gasta o seu teleporte para tentar salvar o seu top laner, que já estava praticamente morto. Tentou levar o Buff Azul, mas tem que tomar muito cuidado. E olha só o Fechul é evaporado perante o Dano na Pain, tudo nas mãos do Thayon, acabei de falar que Skit realmente chegou à era dos novos talentos, o Thay chega, vai substituindo o Túlio, consegue fazer um jogo exemplar, está tudo nas mãos deles, e a equipe da Pain aproveita bastante a presão desses Kha'Zix, nesse início de jogo. Teixou vacilando bastante agora nessa jogada, já tinham perdido o top laner, queriam levar o Buff também, mas é aquele momento que um time se sente perdendo demais, você quer levar alguma coisa, você não quer perder o Buff, porque vai ser a Torre junto, mas aí você perde o Buff, você perde o seu caçador e a Torre, então você entrega um a mais, não consegue se conter tanto na hora de segurar esses objetivos, e a Pain vai aproveitando, vai crescendo muito nessa primeira partida. Pois é, a Teixou vai pagando um preço caro, realmente fica muito complicado segurar o ritmo, o ouro já passa da faixa dos 5 mil de vantagem, somente 17 minutos, quase 18 de partida, já temos o Arauto executado, levando aquela Torre no meio, Dragão também já caiu, a Pain consegue explorar muito bem essa pressão de mapa, olha como fica o Rota-Rota. É, até a Rota Inferior está se virando muito bem, Matsukazu pode não ter participado muito, mas olha a vantagem de farm, entregando quase mil de ouro para ele, mas na selva o Tai está dando um baile no Fair Show até agora, 2.100 de ouro, 4 a base, está 4 barra 0 já ele, ele está muito grande mesmo, a Rota do Meio também está excelente, a Rota Superior não precisa nem falar, Mylon também crescendo constantemente em cima do Bad, é um domínio da Pain nessa primeira partida. Com toda certeza, o Tai está sendo um grande maestro nesse jogo, e a equipe da Pain está seguindo essa regência, está sempre na hora certa, acompanhando, fazendo grandes coberturas, então a Pain está conseguindo encaixar como um time, é claro, destacar o trabalho de um jogador, que está puxando todo esse ritmo, mas nada disso funcionaria se a Pain não estivesse como um conjunto só, apoiando todo esse ritmo, então o plano de jogo deles está dando muito certo. E agora o Bad se encontra numa situação complicada, que nós vimos o Aiel ontem de Pop, em que você só tem uma fonte de dano mágico do outro lado, mas é uma fonte de dano mágico que está indo bem no jogo, está crescendo relativamente bem, tem um burst muito alto, e você está fazendo puramente defesa física, porque você tem que lidar com o top laner adversário que está na sua frente, que está maior, que está crescendo, nesse caso o Renekton novamente, e fica complicado. E olha a rota inferior, agora o loop sendo pego, gasto, flash, situação complicada, o Fershu vinha se juntando já àquela luta, eram três jogadores em cima do loop, e ele foi obrigado a gastar o seu peitiço para sair do perigo. Mas é um gasto mínimo para ele, é um tanquente, consegue sair sem problema nenhum, você ganha espaço para o resto do time, você sabe novamente aonde está o Fershu, ele está se mostrando e não está criando, não consegue fazer nada com isso, e agora o Marlon tenta aproveitar, roubar a selva adversária, a Kami também procura alguma coisa. Recebe bastante dano ali, tanto dos lobos, quanto por parte do Badge, perdeu quase metade da vida, mas lembrando que tem sempre o Dominus, para utilizar e ajudar, a ficar mais poderoso nessas team fights, caso arriscasse ir para cima o Badge, então ele não faria essa jogada, aqui a equipe da T-Show, tenta alguma armadilha, tenta saber a localização do Kami, e também do Thay, para tentar uma neutralização em cima do caçador adversário do teleporte, vai ter team fights, na rota inferior, já usa agora o ultimate, fecha todo mundo o Kami, foi para cima, mas está com uma paredão por ali, não tem como sair, mas mesmo assim, o Kami utilizou o flash, foi para longe, a T-Show tentava uma contra-iniciação, mas a PEN queria realmente objetivo, e conseguiu o torre no chão. Sim, a T-Show tinha boas sentinelas, tinha uma boa proteção, como comentado, mas a PEN queria realmente a torre, e foi o que eles fizeram, e agora o Céu saindo no último segundo. Com toda a certeza, reflexo veloz, e olha só quem chegou, é Thay de novo, para cima dele, o Céu pegando, gastou o flash, e está agora o Céu na parede, segura com todo mundo, com a sua caixa, mas ganhando um pouco mais de tempo, o Céu quase de novo eliminado, o Kami tenta a eliminação, acaba conseguindo sair o Teus, junto com o Céus, e o foco é T2. Sim, o Thay está trabalhando muito bem, com o seu ultimate, mostrando paciência, sabendo quando tem que sair da invisibilidade, para virar o dano, e agora para mais uma torre, Milon, já perdeu o seu ultimate, mas tem que segurar. E o Bad não tem como descer, ele utilizou o teleporte, cancelou no meio, não acompanhou, e agora a Pen, com cinco jogadores da rota inferior, leva a torre Tier 2. Mais uma vez, o Bad usa o teleporte, para no meio, tem que tomar uma decisão melhor, acho que eles decidiram realmente, Bad, ok, não desce, a gente recua, vamos segurar, mais um pouco mais para trás, perdemos uma torre, mas você leva, pelo menos, uma Tier 1 do outro lado. É ok, mas você perde uma Tier 2 para isso, que não é um grande ganho, mas para ter show nesse ponto, é alguma coisa. O Matsukazu já está voando muito baixo, 210 a 180 de farm, então já é uma grande vantagem, o Kami no meio, vai fazendo o seu trabalho, você mantém a frente, não tem eliminações, vai estar participando, tem três assistências, ele vem agora então, para seta de cristais de Rilao, de Rilae, então ele vai ter agora, um pouco mais de lentidão, para colocar para cima do seu adversário, não vai ser só o dano, é mais utilidade, o Kami gosta bastante, de usar a função, de ter uma continuidade de dano, uma continuidade estratégica, e com isso, deixar mais fácil a entrada do Kami, do Tai, também do Milon, para fazer esse trabalho ofensivo. Traz mais HP também, então é resistência, para quando foi para cima o Fershu, se o Badge encontrar o barril, consegue sobreviver, abre um pouco mais de espaço, talvez para um flash, e o Q dele, vira uma potência de controle, é muito chato, constante, o poke da Thalia, indo para cima do seu adversário, conseguindo pará-lo, daí vem com a lentidão junto, fica bem complicado mesmo, de você se movimentar no meio da teamfight, agora o Tai iniciando sozinho, esse dragão, o Tai pensa em fazer algo, vamos lá embaixo, para cima do Milon, pelo que parece. O Milon vem chamando a atenção, justamente para evitar, que o Tai se aproxima do Covid, daquele dragão, já vem fechando toda a equipe, da PN por cima, pode tentar jogar uma luta agora, justamente, um de cara com o Milon, três jogadores, Julton para longe, já tem o dragão executado, todo desligado, foi para cima, vai comprar mais luta, agora a equipe da PN, vai ser obliterado, o Celso é o seu primeiro que cai, já cai também, o Fershu, são dois da sequência, a equipe da PN tem tudo nas mãos, o Tai levou o dragão, chegou para abate, e uma linda iniciação do Milon, vão virar agora no meio, para tentar levar mais uma torre, vamos tentar segurar o Milon, mas olha o que ele faz, para cima do Bad, o Ultimate, pode ser eliminado, o Curar no Limit, ainda está de pé, e o Celso pode cair, ali embaixo é o Bad contra o Milon, vai tentando sair aos pouquinhos, que é melhor perseguição, passa mais um hit, vai tentar ainda, consegue o abate, o Milon não para, o Bad pode ser eliminado, não tem mais C2, ele tenta barrigada para longe, o Milon ainda tem o Fight Show, ele vai ficar já já, vem se aproximando agora o Kami, falta somente um pouco, será que ele consegue? É eliminado, e o Castiel também, dá um kill do Kami, e o Milon por milagre, está de pé. O Milon não morreu na Team Fight, a PN continua ganhando de zero, dos seus adversários, agora abre 10 mil de ouro, com mais uma torre no meio, dividiram o foco ainda, nem foi todo mundo para a Team Fight, agora sim, está aí a jogada, Milon consegue o flanco, inicia muito bem, Fershu eliminado logo no início, cai junto com ele o Céus, não consegue fazer absolutamente nada, e aqui mostra um pouco do seu dano, o Castiel, daqui a pouco vai pegar o Matsukazu, vai tirar 70% da vida dele, quase que no combo, olha isso, olha o dano que encaixou junto com o Teusman, mas não é o suficiente, porque não tem follow up, e o Milon continua livre, o Bad não segura nesse ponto, e o Kami mostrando o porquê da sua build também, cada vez que ele pegava, no K, cada lentidão que ele encaixava, ele continuava a perseguir, confiando no Milon, confiando na sua equipe, e eles tinham dano, eles tinham a resistência, tinham controle para finalizar, e aqui era para ter morrido esse Renekton, faltou um ataque, qualquer coisa para eliminá-lo, mas não foi dessa vez para o T-Show. Tá aí então, tá todo mundo de pé, o Milon conseguiu segurar, teve ali uma eliminação em cima do Milon, porém ele morreu para um dos monstros da célula, não tem nenhuma eliminação, a equipe da T-Show, o Milon morreu, ele morreu para o Red. Executado. Executado. Então não vale, não conta nesse caso, então tudo bem, continua a T-Show, sem conseguir um abate em cima da Pen, é o mais importante. Enquanto isso, o Milon agora volta para a rota inferior, chega no ponto que não existe mais um contra um, na verdade faz um bom tempo que não existe mais um contra um contra esse Renekton. Só que, vamos ver como, quem eles vão deslocar, porque eu não sei se o dois contra um é suficiente também. Nossa, realmente, ele aguentou muito essa luta, acabou sucumbindo para o bônus da Selva, mas ele aguentou muito o dano da equipe da T-Show, e vai tentando encontrar sempre alguém fora de posição, mas a Pen está distribuindo muito bem a sua visão ao longo do jogo, não está caindo nessas armadilhas, e o principal, todas as vezes que a T-Show tentou alguma coisa, a reversão de ataque da Pen foi muito forte, porque eles têm essa informação de mapa, então a T-Show tenta uma armadilha, se desloca em peso, deixa um dos lados do campo desguarnecido, e a Pen avança, coloca pressão, lá embaixo está bastante empurrado, aqui no meio também já começa esse trabalho, tudo isso para quê? Para o barão ficar liberado, eles poderem ganhar mais um bônus. Sim, a Pen Game está procurando aquele pick-off, eles têm o controle de visão, a T-Show quer responder, ele sabe que esperar o jogo na frente. O time para cima temado um fechutinho, um fechutinho ali, acaba sumindo, perdendo o dano massivo da Pen Game. E agora não tem caçador para você disputar esse barão, é o objetivo para a Pen, a T-Show, eles estavam naquele dilema de, ou a gente disputa esse barão, vai para um pick-off, para uma armadilha, para um tudo ou nada, ou espera na base para ver o que acontece quando eles chegarem com o buff. Tentaram o pick-off, tentaram a teamfight, não encontraram, e agora vão esperar para ver o que acontece quando chegar uma Pen inteira com mais de 10 mil de ouro na frente com o buff do barão. Praticamente um fim decretado aqui aos pouquinhos por parte da equipe da Pen Game, uma grande vantagem em ouro, uma atuação brilhante por parte do Tai, Matsukaze conseguiu também fazer uma grande partida, está encaixando bons teammates, quando não pega o ult, ele força bons flashes por parte da equipe da T-Show, então sempre tirando recursos da equipe adversária. Está de parabéns a Pen, conseguiu encontrar um bom jogo contra a T-Show, manteve esse ritmo a partida inteira e a T-Show se mostra ainda muito afobada, um pouco eufórica, tentando jogadas desesperadas e a Pen, claro, com sua experiência vai conseguindo conduzir isso muito bem. Mais um jogo em que não vimos a T-Show campeã do circuito desafiante, não apareceu ainda para jogar, não apareceu ainda para mostrar o que mostraram para chegar até aqui, acho que é o que está faltando realmente para essa equipe novata. Falou tudo, Skit, realmente, a equipe da T-Show não apareceu para a gente como eles apareceram no desafiante, está todo mundo esperando aquele desempenho, realmente é complicado, eles perderam um membro importante, mas até agora não está mostrando a consistência, a tática muito boa, a Pen está sabendo usar isso muito bem, também fez bastante explorada pela equipe da Pro Game na primeira semana e está aí, a Pen já entrando de novo em cima do Fershul, perde metade da vida, assim como a Torre que também já perdeu metade dos recursos defensivos e olha o Mylon lá embaixo, sozinho. É, porque o Bad não consegue disputar, se sai alguém do topo eles vão perder a rota do topo, T-Show, está uma situação muito complicada, a Mylon já quebrou a T-3. Vai ver cair T-3, vai cair também esse inibidor, se caiu assim essa torre, se ninguém descer, vai ser tranquilo, então por isso mesmo é que o Crash Elja se desloca, vai fazer essa defesa na rota inferior juntamente com o Bad, porém com isso, a equipe da T-Show perde o curso defensivo lá em cima, já esrolou o Fershul, Deus em Céus pode ser esse grande foco, acerta agora aquela sentença, mas olha como a Torre cai, o Fershul busca fungiridade, agora o Kame, mas não tem sequência de dano, falta absolutamente tudo para a equipe da T-Show, belíssimo barro explosivo agora, pode rolar eliminação, porém a Pain tem muitos recursos, pode ir indo indo para cima, conseguiu reverter, se defendeu, tem eliminação em cima ainda, o do Taros lá na rota inferior, e olha o Céus agora sim, mais um abate, a Pain vai obliterando a T-Show. E o Crocodilo continua na caça, procura do próximo alvo, já levou um, e o Crash Elja sozinho entre as torres do Nexus, tenta fugir. E olha o que o Mylon faz, ele não quer parar, ele expulsa a T-Show da própria base, a T-Show fugiu da sua base para longe, enquanto que a Pain vai levando tudo, torre após torre, o Nexus está exposto, e a Pain faz uma belíssima vitória em cima da T-Show. Por uma torre que não temos um jogo perfeito da Pain nessa primeira partida de hoje, mostrando que semana passada eles estavam um pouco perdidos, mas se encontraram. Pois é, se encontraram em cima nessa equipe da T-Show, que ainda está completamente desnorteada. A Pain Game fez uma partidaça com dois grandes nomes, que são os novos dessa equipe fazendo realmente ali rodar toda essa estratégia. Tá aí, grande jogo, onipresente praticamente, rotacionando, fazendo os ganks, grande pressão, o Fershu não teve a menor chance na partida, lá embaixo o Mato Chocaz foi se virando, e o Mylon acho que não teve preocupação em nenhum momento do jogo. Sim, ele está muito grande, e a gente comentou como a Pain tinha um lado forte, muito forte, né, do lado superior, e eles conseguiram abusar demais. Pois é, vamos acompanhar então agora os melhores momentos dessa vitória estonteante da equipe da Pain Game em cima da T-Show. É, eles começaram bem, aqui normalmente a ideia era interessante do Fershu, mas faltou a execução, faltou o follow-up, faltou a finalização, e o Ty, né, como a gente já havia comentado, como ele esperou para finalizar o seu dano, soube acompanhar, aqui ele estava prevendo o flash, ele sabia que se flashasse é meu. Exatamente. Ele queria deixar para o Matsukaze, mas falou o Matsukaze, não deu, né, não deu para segurar. E aqui já avança bastante o jogo, chega no ponto em que era vantagem da Pain, né, estava só 4x0, agora vira 6, mas já era quase 10 mil de ouro por tudo que eles conseguiram no mapa, que a T-Show perdia a torre e não respondia com nada. E era só a Pain jogando, só a Pain indo para cima, tentava o pick-off, Milo não era o alvo, já estava grande demais, aqui até encontraram um pouco de dano, mas o collapse é muito forte, o Kami utilizou muito bem suas paredes, seu kit e essa build encaixando direitinho no estilo de jogo que eles estavam querendo emplacar para o seu adversário. Perfeito, foi realmente perfeito, a equipe da Pain soube utilizar cada um ali dos seus componentes para que essa composição fosse a mais bem executada possível, sempre em profundidade, como você acabou de falar, o Kami com boas paredes, o Ty com as iniciações, buscando, o Milo não se importava com absolutamente nada, até nesse momento eles conseguem colocar muito dentro de cima da equipe da Pain, só que não tinha sequência, eles gastavam tudo, e aí? Não tinha eliminação, um em cada canto, ninguém conseguia trabalhar em conjunto mesmo, e daí você tinha o Milo, você tinha esse Renekton enorme atrás do Nexus, na porta da Volt, falando, ninguém volta, ninguém volta para a base. Isso é incrível, eles expulsaram a T-Show da sua própria base, foram para longe, eles estão saindo pela porta agora aqui, enquanto que a Pain domina a base da equipe adversária, então realmente foi um final de jogo belíssimo, conseguiram dominar o jogo inteiro, rotações, objetivos, foi tudo da equipe da Pain Game, do início ao fim, e com isso eles fazem esse 1x0 absurdo. Sim, vamos ver se a T-Show tem mais resposta para o jogo 2. Perfeito, então, vem aí já já o jogo 2, mas claro, antes disso tudo, é lá, Dócia. É isso aí.